A graça é a paz, amados. Não há como evitar, todos nós lutamos contra o pecado. Até mesmo o grande apóstolo Paulo lamentou a sua luta contínua com o pecado em sua vida, relatado em Romanos 7, 18 a 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. A luta de Paulo com o pecado, ela foi uma luta real, tanto que ele logo em seguida clamou, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No entanto, no fôlego seguinte, ele responde a sua própria pergunta, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Nessa passagem, Paulo não apenas nos fornece a chave para a vitória quando lutamos com o pecado, mas explica o enigma sem fim entre a nossa natureza pecaminosa e a espiritual, relatado no versículo 25. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. No versículo 14, Paulo tinha dito O apóstolo está comparando a nossa natureza pecaminosa, que ele chama também de a nossa carne, a um escravo. Assim como um escravo obedece ao seu Senhor, nossos desejos humanos obedecem ao pecado. Pedro nos dá uma informação muito importante sobre a escravidão do pecado, em 2 Pedro 2, 19, 22. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. No entanto, como crentes em Cristo, nós nos tornamos seres espirituais sob a lei de Cristo. Nosso eu interior deve estar sob a influência e propriedade da graça de Deus e da vida de Cristo. Enquanto estivermos vivendo nesse mundo, a nossa natureza pecaminosa e o desejo carnal, eles permanecerão conosco. De outro lado, temos também a nossa natureza em Cristo. Isso leva a uma luta entre o que queremos fazer e o que realmente fazemos, pois o pecado continua a atacar a nossa natureza terrena. Essa luta é uma parte normal de viver a vida cristã. É interessante notar que Paulo, considerando como por muitos o maior dos apóstolos, ele declarou em 1 Timóteo 1,15 De todos os pecadores, eu sou o principal. Ele afirma que as lutas que todos nós temos ao lutar contra o pecado e as tentações em nossas vidas, elas são lutas reais e debilitantes. Nós nos cansamos das tentações sem fim e de ficarmos destituídos da glória de Deus. Paulo, em essência, está nos dizendo que não precisamos fingir que não somos aflingidos por nossas lutas. Ele esteve lá, ele entende. Embora nossos esforços para fazer o certo pareçam desesperados, temos esperança em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Cristo, de fato, é a chave para a nossa vitória sobre o pecado. Com o nosso foco em Cristo, no entanto, seremos capazes de cultivar uma mentalidade que proclama que preferimos morrer a fazer qualquer coisa que estristeça a Deus. Quando nos entregamos totalmente a Cristo, que pode ser visto em Mateus 16,24, Satanás fugirá de vós. Quando nos aproximamos de Deus, Ele, por sua vez, se aproxima de nós. Como diz lá Tiago, nossa chave para a vitória e nossa luta contra o pecado está na própria promessa do próprio Deus. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. 1 Coríntios 10,13 Como verdadeiros crentes em Cristo, mesmo quando enfrentamos tribulação acima de nossas forças, podemos ecoar as palavras tranquilizadoras que nos acalmam através de Paulo. Ele declara Deus o qual nos livrou e ainda nos livrará. Finalmente, o salmista também nos dá uma palavra de encorajamento lá no Salmo 37,35 Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.